Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Vamos tentar cantar juntos? São quatro vezes. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Hoje também nós vamos ter a novena, o Imaculado Coração de Maria, dentro da celebração. E também depois na missa, a vigília de Pentecostes. Eu não vou me alongar, porque a liturgia ela já fala por si. Eu gostaria de destacar pequenos pontos para nos ajudar nesta vinda do Espírito Santo, aguardando o Espírito Santo, porque hoje nós estamos celebrando a Vigília, tanto é que as leituras de hoje que nós acabamos de ouvir, são as leituras da Vigília de Pentecostes, amanhã nós teremos outras leituras próprias da Festa de Pentecostes. E a primeira leitura nós já vimos no Gênesis falando da Torre de Babel, nós sabemos o significado daquela Torre de Babel, que na verdade queriam alcançar Deus, queriam alcançar o céu, que é soberba, que é o orgulho, e nós sabemos no que aconteceu. Ficaram confusos, um já não entendia mais o que o outro falava, e esta é uma imagem pré-figurada do contrário que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes veio o Espírito Santo, e esta é uma leitura de amanhã que nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, que depois de receberem o Espírito Santo, eles começaram a falar numa língua só, e todos entendiam. E era como se fosse um idioma deles, como se fosse um dialeto, e as pessoas entendiam. Então o Espírito Santo vem para unir, o Espírito Santo vem para promover a unidade. Tantas vezes até na nossa vida, ou em casa, nós até falamos, ou no ambiente de trabalho. Isso aqui parece uma Torre de Babel, não é verdade? Quando as pessoas não se entendem, quando nós também não entendemos as pessoas. Então o que nós temos que fazer? Como nós ouvimos na segunda leitura da Carta aos Romanos, clamar o Espírito Santo, porque Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Como nós rezamos também no Salmo 103, vim do Espírito Santo, e renovai a face da terra. Vem renovar a nossa face da terra do nosso coração, que muitas vezes é árida. Vem promover a unidade entre nós. E o que nós poderíamos dizer desta festa de Pentecostes, nesta vigília, falando sobre Maria? O que Maria tem a ver com Pentecostes? Tem tudo a ver com Pentecostes. Maria no cenáculo, ela estava no cenáculo em novena, depois da ascensão do Senhor. Ficaram nove noites, até no décimo dia, hoje seria o último dia da novena, até no décimo dia então, chegar ao Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Maria estava presente. E nós podemos até perguntar, por que Maria estava lá presente? Ela que era cheia do Espírito Santo, a plena de graça, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo. Ora, Maria também renovou os seus dons. Maria também renovou o Espírito Santo em si. Assim também você e eu, nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos crismados, nós somos confirmados no Espírito Santo. Então, por que nós precisamos celebrar também Pentecostes? Para pedir que o Senhor venha renovar em nós os dons. Que o Senhor venha derramar sobre nós também o Espírito Santo. Para que venha reavivar em nós a chama. Nós tantas vezes estamos como esta chama, que meio apagada, aliás, esta está apagada mesmo. Algumas estão bem fraquinhas, assim também nós muitas vezes estamos. Nós queremos pedir para que o Espírito Santo venha de novo acender a chama. Acender a chama do amor, da unidade. Para que não promovamos torre de Babel onde nós estivermos. E hoje, de modo todo particular, queremos pedir a intercessão de Maria. Assim como ela esteve lá com os apóstolos. Para que ela também fique na nossa casa, na nossa vida, interceda por nós. Assim como ela reavivou também os dons em si. Que o Senhor, pela sua intercessão, venha reavivar em nós os dons. E aqui nós temos a imagem do Imaculado Coração de Maria. O coração mais próximo do coração de Jesus. O Imaculado Coração de Maria. Podemos pedir também ao Imaculado Coração de Maria. Pela sua intercessão, que o Espírito Santo também venha no nosso coração. Venha imacular o nosso coração. Venha tirar as manchas do nosso coração. Venha purificar a nossa alma. E também deixar o nosso coração imaculado. Se o nosso coração está maculado. Se ele está ferido. Se ele está machucado. Nós queremos pedir nesta noite. A intercessão também de Nossa Senhora. Para que ela interceda junto ao seu Filho Jesus. E que lhe mande sobre nós. Sobre todos nós. O seu Espírito. E assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas. Lá no início do Gênesis. Já no segundo versículo. Diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Repousava sobre as águas. Queremos pedir para que ele venha também repousar. Sobre a nossa vida. Venha renovar a nossa vida. Tornar todos nós. Novas criaturas. Porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nesta noite nós queremos clamar. Vem Espírito Santo. Derrama sobre nós todos os seus dons. Os seus carismas. Os seus frutos. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Espírito Santo repousar. Espírito Santo repousar. Espírito Santo repousar. Espírito Santo repousar. Sobre nós, sobre todos nós Espírito Santo, repousa Sobre nós, sobre todos nós Espírito Santo, repousa Sobre nós Feche seus olhos Com esta música de fundo Nós queremos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós nesta noite Sobre os nossos corações feridos, machucados Que Ele venha curar nossas feridas Venha sanar, venha com seu fogo abrasador Com a água que purifica Venha com a sua paz Para que sejamos promotores da unidade Venha Espírito Santo sobre nós E de olhos fechados, nós vamos rezar juntos esta oração Pedindo o Espírito Santo Clamando nesta vigília de Pentecostes Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Continuem com os olhos fechados Vem curar nossos corações Espírito Santo Repousa Vem curar nossos corações Espírito Santo Espírito Santo Repousa Repousa Sobre Nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E agora Quem puder se ajoelhar Nós vamos fazer então A nossa consagração ao Imaculado Coração de Maria Ó Maria, Mãe de Deus E nossa Mãe também Refúgio dos pecadores Ao vosso coração Imaculado Consagramos nossa vida Todo o nosso ser Tudo o que temos Tudo o que amamos Tudo o que somos A vós pertence em nossos lares Nossa pátria Queremos que seja vosso E participe dos benefícios De vossas bênçãos materiais Tudo o que existe em nós E ao redor de nós E para que esta consagração Seja realmente eficaz Duradoura Renovamos hoje A vossos pés Ó Maria As promessas batismais Comprometendo-nos A observar os mandamentos De Deus e da Igreja Queremos empenhar-nos Ó gloriosa Mãe de Deus E nossa Para que o Reino de Cristo Vosso Filho Seja presença Em nossa alma E em nossa vida Na terra como no céu Amém Oremos Fazei ó Deus Que ao celebrarmos A novena do Imaculado Coração de Maria Possamos também Por sua intercessão Participar da plenitude Da vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ainda de joelhos Cantemos A Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e a esperança Nossa salve Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Levantando as nossas velas Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha A vós bradamos os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Peço socorro Salve Rainha Baixando as nossas velas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós ouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Aos vossos pés Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Solta a voz e canta Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Salve Rainha Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro, salvei, levantando as nossas velas. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro, salvei, rainha, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro, salvei, rainha, aos vossos pés. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro, salvei, rainha, rogai por nós, e agora antes da bênção final, vamos ficar de pé para a consagração à Nossa Senhora. Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. De novo, eu me consagro a Ti, Mãe. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha, acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis, tem uma divulgada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de Mãe. Com as nossas velas levantadas consagremos a nossa vida, esta nossa noite, a Nossa Senhora cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz meus olhos, Mãe. Consagro a voz meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém.